Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Porto Seguro, Internacional, Gold, Platinum, Visa Infinity e Mastercard Black. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você sabia que a Porto Seguro, além de emitir cartões de crédito, também possui diversos produtos como o seguro residencial, seguro de viagem, seguro para o seu celular, serviços para o lar e para a sua empresa, incluindo financiamento de carro da Porto, além de investimentos, entre vários outros produtos. Pois é, a Porto hoje se consolida entre as maiores empresas do país. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a Porto Seguro, vamos falar dos cartões da Porto. Você sabia que na Porto Seguro você pode pedir o seu cartão de crédito com renda a partir de mil reais? Pois é, na Porto Seguro você pode sim. Gente, eu gostaria de reforçar os diferenciais dos cartões da Porto e citar que aqui no canal há outros vídeos específicos sobre cada cartão. Veja! Os cartões da Porto, Internacional, Gold e Platinum têm anuidade gratuita durante um ano e na contratação da segunda bandeira, têm isenção da anuidade nos seis primeiros meses. E caso você solicite um adicional, o adicional não possui anuidade. Além disso, a anuidade pode se manter isenta por gastos mensais, conforme imagem no vídeo. Confira a tabela da anuidade do cartão Porto Seguro Internacional. Gastos mensal inferior ou igual a R$ 999,99, a parcela da anuidade será de R$ 26,00. De R$ 1.000 a R$ 1.799,99, a parcela da anuidade será de R$ 13,00. Superior ou igual a R$ 1.800, a parcela da anuidade é gratuita. Confira a tabela de anuidade do Porto Seguro Gold. Gastos mensal inferior ou igual a R$ 1.799, a parcela da anuidade será de R$ 35,00. Gastos mensal de R$ 1.800 a R$ 2.999,99, a parcela da anuidade será de R$ 17,50. E gastos superior ou igual a R$ 3.000, a parcela da anuidade será gratuita. Confira a tabela de anuidade do Porto Seguro Platinum. Gastos inferior ou igual a R$ 2.999,99, a parcela da anuidade será de R$ 52,00. Gastos mensal de R$ 3.000 a R$ 4.799,99, a parcela da anuidade será de R$ 26,00. E gastos superior ou igual a R$ 4.800, a parcela da anuidade será gratuita. Confira a tabela de anuidade do Porto Seguro Mastercard Black ou Visa Infinity. Gastos mensal inferior ou igual a R$ 5.999,99, a parcela da anuidade será de R$ 125,00. Gastos mensal de R$ 6.000 a R$ 14.999,99, a parcela da anuidade será de R$ 62,50. E gastos mensal superior ou igual a R$ 15.000, a parcela da anuidade será gratuita. Legal, né? Acesso ao Porto Plus, um portal com mais de 200 parceiros que oferecem descontos e condições exclusivas. Onde as compras valem pontos e podem ser resgatados em milhas, produtos e serviços, incluindo financiamento de carro. E ainda, dependendo da modalidade do seu cartão, você pode acumular até 3 pontos para cada dólar, gastos em compras. Para saber mais, acesse o nosso site. Os descontos são nos Porto Seguro Auto, Centro Automotivo Porto Seguro, Porto Seguro Faz, Porto Seguro Vida e muito mais. Contratando o financiamento da Porto Seguro Financeira com o seu cartão Porto Seguro, a cada parcela paga você acumula pontos e pode trocar por desconto no financiamento. E o valor total contratado não compromete o seu limite, apenas a parcela mensal. Até 10% de desconto no seguro auto e 20% no serviço da Porto Faz. O desconto de até 10% de desconto vale também para Azul Seguros, não somente Auto Porto. E ainda conta com parcelamento de até 12 vezes sem juros. Benefício com a tag Porto Seguro Connect Car. Aceita em todas as rodovias com pedágios e em mais de mil estacionamentos, shoppings, aeroportos do Brasil. Pague apenas o que usar e direto na fatura do seu cartão, sem precisar recarregar a tag. Solicite pelo aplicativo Porto Seguro. Praticidade para fazer pagamentos pelo celular via Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Lembrando que todos os cartões da Porto Seguro vêm com a tecnologia contactless por aproximação. E tem muito mais. Veja. Shellbox. Desconto de até 15 centavos por litro no abastecimento do carro com Shellbox. Feito pelo aplicativo Porto Seguro. Valor total de R$ 500,00 por abastecimento. O benefício do desconto no abastecimento será concedido somente para pagamento com o aplicativo Porto Seguro nos postos Shell equipados com a tecnologia Shellbox. Cartão Platinum com desconto na sala VIP Latitude do aeroporto de Congonhas e muito mais. Cartão Mastercard Black Visa Infinity. Diversos seguros e benefícios gratuitos para sua viagem. Como Seguro viagem com certificado de Shein. 10 acessos gratuitos por ano em mais de 2 mil salas VIP nos principais aeroportos do mundo. Além de acesso ilimitado a sala VIP Latitude. Mastercard Black 10 acessos no Lounge Key. Visa Infinity 10 acessos no Lounge Key ou Pride Pass. Gente, viram que legal os cartões da Porto? Recheados de benefícios. E ainda com a comodidade de poder ficar em mais de 2 mil salas VIP espalhadas pelo mundo. Tá esperando o que para pedir o seu cartão da Porto Seguro? Link disponível para solicitar o seu cartão de crédito Porto. Lembrando que todos os pedidos passam por análise de crédito. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para o nosso amigo Rodrigo Santos. Um grande abraço. Marques Silva. Um grande abraço. Mônica Cristina da Silva. Um grande abraço. Gleice Rodrigues. Um grande abraço. Tereza Cristina. Um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.